A grande pirâmide de Gizé, construída há milhares de anos, tem sido uma fonte de fascinação e mistério por séculos. A escala imponente, a engenharia precisa. E o fato de ter resistido ao teste do tempo, deixaram muitos se perguntando como os antigos egípcios conseguiram construir uma estrutura tão incrível. Descobertas recentes lançaram nova luz sobre a construção das pirâmides. E agora, se acredita que um ramo, há muito enterrado do rio Nilo, desempenhou um papel crucial no transporte dos blocos de pedra maciços usados para construir as pirâmides. Mas como os antigos egípcios moveram e colocaram esses blocos com tanta precisão? E que outros segredos essas antigas estruturas guardam? Vamos descobrir. A grande pirâmide de Gizé, sem dúvida, é a maior pirâmide egípcia. Basicamente, era o local de descanso final do faraó Kelps, que reinou durante a Quarta Dinastia do Reino Antigo. Eles começaram a construir este edifício por volta de 2.600 a.C. e continuaram por cerca de 27 anos. Avançando para os dias de hoje, ela ainda está de pé como a mais antiga das sete maravilhas do mundo antigo, e é a única que não se desintegrou. As evidências revelaram como as pirâmides foram realmente construídas, um feito de engenharia que fascina as pessoas há séculos. Ela não é apenas uma pirâmide qualquer, é a estrela do Complexo de Pirâmides de Gizé, que é um patrimônio mundial da Unesco, chamado Memphis, e sua necrópole. Você encontrará no extremo nordeste o trio de pirâmides principais de Gizé. Originalmente, essa estrutura tinha cerca de 147 metros de altura, tornando-se a construção mais alta feita por humanos por mais de 3.800 anos. Com o tempo, parte da camada externa de calcário branco liso foi danificada, diminuindo-a para ainda impressionantes 136,4 metros. Por dentro, é como um labirinto de câmaras e mistérios. Há três principais. A mais baixa estava em progresso. A Câmara da Rainha e a Câmara do Rei são onde as coisas ficam mais elaboradas, completas com um sarcófago de granito. Dizem que o braço direito de Keops, emiuno, foi o cérebro por trás de tudo, mas há muitas teorias por aí. Ao redor da pirâmide, há um pacote funerário completo, dois templos mortuários ligados por uma estrada, alguns túmulos VIP para a equipe de Keops, incluindo algumas pirâmides menores para suas esposas e até uma joia escondida, um barco solar enterrado. Dentro da pirâmide, há três câmaras abertas, uma das quais abrigam os restos de Keops, enquanto outras servem para diferentes propósitos. No entanto, rumores sugerem a presença de câmaras ocultas, despertando curiosidade e debate. A construção dessas estruturas antigas levanta uma questão significativa. Como os tão egípcios pretendem construir uma arquitetura monumental, com 180 metros de altura e 230 metros de comprimento na base, sem o auxílio de maquinário avançado? Diversas teorias surgiram ao longo do tempo, com algumas alegando que novas evidências lançaram luz sobre a construção da pirâmide. Isso levou a uma mistura de explicações credíveis e ideias especulativas. Nesta exploração, vamos mergulhar nas teorias sobre a construção dessas pirâmides colossais, separando fatos de ficção. Teoria da Rampa Uma das ideias mais discutidas sobre a Grande Pirâmide gira em torno do que é chamado de Teoria da Rampa. A teoria da rampa é uma explicação amplamente aceita para a construção da Grande Pirâmide de Gizé. Ela propõe que os antigos egípcios construíssem uma série de rampas e planos inclinados para mover e colocar os blocos de pedra maciços em posição. No Antigo Egito, por volta de 2.580 a.C., o faraó Cheops lançou um enorme projeto para construir uma pirâmide colossal, a maior realização arquitetônica de seu tempo. O local de construção era um centro fervilhante de atividade, onde um vasto exército de trabalhadores trabalhava incansavelmente para mover e colocar enormes blocos de pedra com precisão, movidos por sua visão coletiva de criar uma maravilha icônica que desafiaria o teste do tempo. O arquiteto francês Jean-Pierre Houdin passou anos desenvolvendo a teoria da rampa espiral interna. O processo de construção foi gradual. O núcleo da pirâmide foi construído usando uma rampa central que espiralava ao redor da estrutura. À medida que a pirâmide crescia em altura, a rampa era contínua e reconstruída várias vezes, com a orientação se tornando cada vez mais suave para acomodar a altura crescente. A rampa provavelmente foi construída em um padrão de zigue-zague, permitindo que os trabalhadores puxassem os blocos usando uma combinação de trabalho manual e máquinas simples. As pedras provavelmente foram colocadas entre nós ou rolos para reduzir o atrito e facilitar o movimento. Mas como eles moveram os blocos pela rampa? Cientistas descobriram que os antigos egípcios provavelmente usavam água e areia para mover os blocos pelas rampas. A água reduzia o atrito, enquanto a areia proporcionava atração. Relatos históricos de Heródoto e de Odorociculo fornecem mais faixas. Eles descrevem os episódios usando toras de madeira curtas, como alavancas, e rampas de terra para erguer as pedras. Arqueólogos encontraram evidências da existência das rampas na superfície da pirâmide, incluindo vestígios da fundação da rampa e os restos de um túnel espiral que coincidem com o caminho esperado da rampa. Descobertas recentes na antiga pedreira de Ratnub também lançaram luz sobre o processo de construção. Arqueólogos encontraram os restos de um sistema usado para transportar blocos de pedra maciça para o lugar, que pode ter sido usado para construir a Grande Pirâmide. O conceito da teoria dos blocos rolantes Há milhares de anos, os antigos egípcios construíram enormes pirâmides usando diferentes materiais, como calcário, granito e tijolos de barro. Eles ganharam 2,3 milhões de tijolos, pesando 6 milhões de toneladas. Os tijolos não eram todos do mesmo tamanho ou forma, mas isso não os impediu de criar algo incrível. Eles forneceram calcário local para a maior parte da pirâmide, mas para o exterior queriam que tivessem uma aparência extra especial. Então, trouxeram calcário branco brilhante de um lugar chamado Tura e enormes blocos de granito de Aswan. A teoria tradicional sugere que eles obtiveram uma rampa escorregadia e trenós, mas um físico teve um momento de eureca enquanto assistia a um especial de TV. A epifania de Joseph West o levou a testar sua teoria com um experimento em pequena escala. Ele amarrou pressas de madeira a um bloco de calcário, criando uma roda improvisada que podia ser rolada com facilidade. A equipe descobriu que o passeio envolve aproximadamente a mesma força que o método de rampa escorregadia, mas com menos transtornos e danos à estrada. Embora a teoria dos blocos rolantes ainda seja especulativa, é uma alternativa intrigante ao método tradicional do trem. Imagine os episódios usando mastros de navios para rolar os blocos no lugar, sem a necessidade de transportes ou manutenção excessiva das estradas. Depois que os egípcios realocaram efetivamente as pedras colossais da pedreira, sua atenção se voltou para a tarefa assustadora de transportar esses blocos de 2,5 toneladas, equivalente ao peso de um caminhonete, para o local de construção. Esta não foi uma tarefa fácil, especialmente porque a areia e o cascalho do deserto tornavam impossível o uso de rodas. No entanto, os egípcios foram engenhosos e encontraram uma maneira. Eles, provavelmente, adquiriram trens de madeira e cordas para arrastar lentamente os blocos pelo terreno. Alguns historiadores acreditam que eles receberam trenós especiais que se ajustaram aos blocos, com uma equipe de oito homens trabalhando juntos para rolar-los como um barril gigante de cerveja. Outros acreditam que ganharam rolos de madeira, outra solução inteligente para este problema antigo. Para o transporte de longa distância, os egípcios carregavam engenhosamente os blocos em barcaças e os navegavam pelo nilo, até cavando canais para trazê-los mais perto do local de construção. Os egiptólogos ficaram maravilhados com o ritmo impressionante de progresso, estimando que os trabalhadores posicionavam aproximadamente 300 pedras por dia durante a construção da pirâmide. Várias teorias cativaram a imaginação sobre como esses blocos maciços foram manobrados no lugar. Sistemas de alavancas, rampas e até pipas geram intriga. Enquanto os trabalhadores colocavam cuidadosamente as pedras no coração da pirâmide, artesãos talentosos esculpiam delicadamente câmaras, passagens e eixos. Essas áreas não eram apenas funcionais. Elas também serviram como telas para impressionantes exibições artísticas. As paredes das câmaras eram decoradas com desenhos intrincados, mostrando uma habilidade pura das artes antigas. Teoria da bomba de água A teoria da bomba de água é um conceito separado da teoria do poço de água. Esta ideia inovadora propõe que os antigos egípcios construíram um sofisticado sistema de bombas de água dentro da grande pirâmide de Gizé. Este sistema teria sido usado para distribuir água por toda a pirâmide, criando uma rede de fontes e nascentes que seria uma maravilha da engenharia antiga. A teoria sugere que a bomba estava localizada na base da pirâmide, onde teria sido alimentada por uma combinação de trabalho manual e máquinas simples. A partir daí, a água seria bombeada através de uma série de canais e aquedutos, alcançando até as câmaras mais altas da pirâmide. Isso teria fornecido uma fonte confiável de água para o descanso final do faraó, bem como para os milhares de trabalhadores que labutaram para construir a pirâmide. A teoria da bomba de água é um testemunho da engenhosidade e criatividade dos antigos egípcios. Mostra que eles eram capazes de desenvolver soluções complexas para os desafios que enfrentavam e que eram movidos pelo desejo de criar algo realmente notável. Embora a teoria permaneça um tópico de debate entre os estudiosos, é claro que a teoria da bomba de água é uma peça fascinante da história que continua a capturar nossa imaginação. Teoria do Poço de Água Outro enigma duradouro em torno desta antiga maravilha é a questão de como os egípcios conseguiram mover blocos de pedra maciços com tanta precisão e exatidão. A teoria do Poço de Água oferece uma explicação fascinante, uma que tem atraído significativa atenção e debate entre historiadores e arqueólogos. Como já estabelecemos, os blocos de calcário e granito foram transportados de pedreiras distantes até o local de construção da pirâmide via Rio Nilo. De lá, os blocos eram facilmente flutuados de um navio principal para barcos menores, que navegavam pelos canais e poços com precisão, entregando as pedras ao núcleo da pirâmide. A teoria do Poço de Água propõe que os egípcios construíram uma série de canais, vias aquáticas e poços para facilitar o processo de construção. Um poço central de água, conectado ao Rio Nilo, fornecia um suprimento constante de água que alimentava um sofisticado sistema de roldanas, alavancas e rampas. À medida que a pirâmide crescia em altura, o Poço de Água era estendido, permitindo que os trabalhadores transportassem os blocos usando uma combinação de trabalho manual e máquinas simples. A água reduzia o atrito, facilitando a movimentação das pedras maciças para o lugar. A habilidade egípcia em irrigação, aprimorada no deserto, tornava seu processo de construção muito eficiente. Enquanto aprendemos mais sobre a teoria do Poço de Água, alguns especialistas acreditam que ele pode ter desempenhado um papel ainda maior na construção da pirâmide. Alguns até acreditam que foi mais complexo do que pensávamos. Para construir a Grande Pirâmide de Gizé, os egípcios elaboraram um plano engenhoso. Em vez de apenas deixar os blocos perto do local, eles construíram um fosso ao redor da base. Isso permitiu que eles movessem os blocos para o lugar com facilidade e precisão. Também evitava que os blocos ficassem presos e acelerava o processo. Com trabalhadores posicionados ao longo das bordas da pirâmide, eles podiam usar água e rampas para levantar os blocos no lugar. Isso facilitava o posicionamento preciso dos blocos. Alguns historiadores acreditam que a água pode ter sido usada para levantar pedras para níveis mais altos. Mas isso ainda é um tópico de debate. Teria requerido muito planejamento e trabalho e havia o risco de danos se fosse feito incorretamente. Teoria das pedreiras Como mencionamos anteriormente, a habilidade dos egípcios de cortar e preparar as pedras para a pirâmide é uma realização notável. No entanto, é importante considerar a logística de uma operação tão massiva. O próprio local de construção teria sido muito lotado e caótico para acomodar o processo de corte de pedras. Então, onde eles realmente preparavam as pedras para a pirâmide? A resposta está nas pedreiras de rocha, onde os egípcios teriam o espaço e os recursos para trabalhar nas pedras. Acredita-se que a equipe de construção passou incontáveis horas nessas pedreiras, usando uma variedade de ferramentas para moldar e polir as pedras até a perfeição. Uma vez que as pedras estivessem prontas, elas seriam transportadas para o local de construção em navios ou balsas, onde seriam empilhadas no lugar. O que é ainda mais impressionante é que os egípcios não confiaram apenas em ferramentas básicas de cobre para realizar o trabalho. Eles tiveram que desenvolver técnicas e ferramentas mais avançadas para trabalhar com pedras mais duras, como granito e basalto. Isso exigiu uma tremenda quantidade de criatividade, inovação e pura força de trabalho. O fato de os egípcios terem conseguido realizar essa façanha é um testemunho de sua notável ética de trabalho e dedicação ao seu ofício. Eles foram capazes de superar inúmeros desafios e obstáculos para construir uma das maravilhas arquitetônicas mais impressionantes do mundo antigo. Técnica de esculpir rochas A maestria dos antigos egípcios na modelagem de rochas foi um aspecto crucial da construção da pirâmide. Com um olhar atento para os detalhes, eles transformaram hábilmente blocos brutos de calcário e granito em peças perfeitamente ajustadas, formando o núcleo da pirâmide. Esta prática antiga, aprimorada ao longo de gerações, permitiu-lhes alcançar uma precisão sem precedentes. À medida que a pirâmide crescia, as habilidades de modelagem de rochas dos egípcios se tornavam cada vez mais refinadas. Eles desenvolveram uma compreensão profunda das texturas das pedras, manipulando-as para se encaixarem perfeitamente. O processo era intensivo em mão de obra, exigindo paciência, dedicação e uma paixão pela perfeição. O processo de modelagem das rochas começava com a seleção dos melhores blocos das pedreiras próximas. Os egípcios, então, usavam ferramentas de cobre para esboçar as formas, refinando gradualmente as superfícies com areia, água e pedra. Técnicas de ancoragem eram empregadas para dividir as rochas ao longo de linhas precisas, criando um ajuste perfeito. Trabalhadores experientes mediam e marcavam cuidadosamente cada bloco, garantindo uma estrutura uniforme. As rochas eram, então, transportadas para o local de construção, onde eram colocadas meticulosamente, muitas vezes com uma precisão de frações de milímetro. À medida que a pirâmide crescia, também crescia a expertise dos egípcios. Eles desenvolveram técnicas inovadoras, passando seu conhecimento de geração em geração. Teoria da razão áurea Vamos nos aventurar ainda mais fundo, explorando a fascinante conexão entre a grande pirâmide de Gizé e a matemática fundamental do nosso mundo. A grande pirâmide de Kelps é, segundo muitos, desenhada com base na razão áurea, um princípio matemático em que a razão entre a soma das quantidades e a maior quantidade é a mesma que a razão entre a maior quantidade e a menor. Essa crença se baseia na ideia de que a seção transversal da pirâmide forma um triângulo áureo, com a razão entre a altura e a metade da base igual à razão áurea de 1618. Essa teoria é apoiada por vários estudiosos e piramidólogos, que apontam as dimensões precisas e a orientação da pirâmide como evidência de sua adesão à razão áurea. Por exemplo, a base da pirâmide é um quadrado quase perfeito, com cada lado alinhando-se quase perfeitamente com as quatro perfeitas cartas. Embora a teoria da razão seja amplamente aceita, alguns argumentos que são simplesmente uma coincidência e que as dimensões da pirâmide foram determinadas por considerações mais práticas. No entanto, a presença da razão áurea em outros aspectos da arte e arquitetura egípcia, como o design de templos e a representação da figura humana, sugere que ela pode ter tido um significado cultural e espiritual para os antigos egípcios. Teoria da correlação de Órion É bastante óbvio que os antigos egípcios eram fortemente influenciados pelo cosmos ao construir suas icônicas pirâmides. Naquela época, deuses e deusas exerciam grande influência sobre as crenças das pessoas, e os governantes se esforçavam para agradá-los. A teoria da correlação de Órion propõe uma conexão fascinante entre as pirâmides de Gizé e as estrelas da constelação de Órion. Esse conceito, desenvolvido por Robert Bauval e Graham Hancock, sugere que os antigos egípcios alinharam deliberadamente suas estruturas monumentais com os corpos celestes que reverenciavam. A teoria traça paralelos entre o layout das pirâmides e o padrão das estrelas no cinturão de Órion. A pirâmide de Cheops, Kéfren e Miquerinos correspondem às estrelas Alnitak, Alnilan e Mintaka, respectivamente. Este alinhamento não é meramente coincidencial. Reflete a profunda compreensão dos egípcios sobre astronomia e seu desejo de espelhar a ordem divina na Terra. A correlação vai além da colocação das pirâmides. O rio Nilo, simbolizando a Via Láctea, flui da fonte das estrelas, assim como as pirâmides parecem emergir da Terra. Os antigos egípcios acreditavam que os faraós ascendiam a vida após a morte, tornando-se um com as estrelas. Ao replicar o padrão celestial, eles ligavam os reinos mortal e divino. Esta teoria oferece uma explicação convincente para a orientação e layout precisos das pirâmides. Também destaca o sofisticado conhecimento de astronomia dos egípcios que guiou suas realizações arquitetônicas. Ao contemplarmos as pirâmides, somos lembrados da conexão duradoura entre a criatividade humana, o mundo natural e os mistérios do universo. Teoria das direções cardeais A maestria dos antigos egípcios em matemática é evidente em suas impressionantes habilidades de construção e na colocação precisa das pirâmides. O que é ainda mais surpreendente é como eles alinharam essas estruturas estruturais com as quatro características cardeais, alcançando uma resultados que é quase desconcertante. Embora hoje dependêssemos de tecnologia avançada para alcançar tal precisão, os egípcios conseguiram isso sem essas ferramentas, demonstrando sua engenhosidade. Por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizé está homologada com o verdadeiro norte com uma precisão de 0,067 graus. Isso é difícil de imaginar. Acredita-se que eles podem ter usado as estrelas ou técnicas de levantamento topográfico para atingir esse nível de precisão. Qualquer que tenha sido o método, é claro que eles obtiveram sucesso com uma precisão notável. O design único das pirâmides egípcias também despertou curiosidade, com teorias indicando que eles se inspiraram na Pedra Benben, um monte mítico que surgiu das águas primordiais. Este símbolo antigo é representado na arte egípcia como uma estrutura pontiaguda potencialmente inspirada nas próprias pirâmides e uma forma periférica que pode ter influenciado outras estruturas e cumes. A teoria da Benben oferece um vislumbre fascinante da visão criativa por trás dessas maravilhas antigas. Proposição dos oito lados Embora a pirâmide de Keops tenha sido amplamente acreditada como tendo quatro lados, uma teoria menos conhecida propõe que ela na verdade possui oito lados. Essa ideia sugere que os quatro lados visíveis da pirâmide são na verdade quatro triângulos, cada um com uma ligeira indentação no centro, criando uma forma octogonal sutil. Os defensores da proposição dos oito lados apontam para várias evidências, incluindo fotografias aéreas e escaneamentos a laser que parecem mostrar um contorno tênue de oito lados. Eles também argumentam que a base da pirâmide é na verdade um octógono, com cada lado alinhando-se quase perfeitamente com as quatro direções cardiais e as quatro direções intermediárias. Essa teoria gerou debates entre piramidólogos e arquitetos, com alguns argumentando que as indentações são simplesmente resultado do desgaste natural e erosão. No entanto, outros acreditam que a proposição dos oito lados revela um nível mais profundo de sofisticação e simbolismo no design da pirâmide. A forma octogonal tem um significado cultural e espiritual significativo em muitas tradições antigas, representando equilíbrio, harmonia e a interconexão dos opostos. Se a grande pirâmide realmente possui oito lados, isso sugeriria que os antigos egípcios estavam cientes dessas associações simbólicas e as incorporaram em seu design. Embora a proposição dos oito lados permaneça um tópico de debate, ela oferece uma nova perspectiva fascinante sobre a arquitetura da grande pirâmide e a engenhosidade de seus criadores. Teoria da antiga usina de energia As pirâmides egípcias são mundialmente famosas por serem túmulos dos faraós, mas algumas pessoas acreditam que elas possam ter um propósito além disso. Essa teoria sugere que as pirâmides poderiam ser gigantescos dispositivos de energia que utilizam a energia do Sol e da Lua. A ideia pode parecer estranha à primeira vista, mas é interessante pensar sobre isso. Os defensores dessa teoria propõem que as pedras usadas na construção das pirâmides possam ter propriedades especiais que permitem armazenar energia. No entanto, como os egípcios teriam utilizado essa energia, ainda é um mistério. A origem dessa ideia remonta a textos antigos e símbolos que descrevem as pirâmides como fontes poderosas de energia. Além disso, o design e a disposição das pirâmides também sugerem que elas poderiam estar destinadas a captar e direcionar energia. A teoria da antiga usina de energia oferece uma nova perspectiva sobre o propósito das pirâmides. Ela desafia o que pensávamos saber sobre a tecnologia dos antigos egípcios e nos encoraja a explorar mais sobre a engenhosidade de nossos antepassados. Teoria da Lâmpada de Dendera A teoria da Lâmpada de Dendera é um conceito fascinante que gerou intenso debate entre historiadores e arqueólogos. Essa teoria propõe que os antigos egípcios tinham acesso a uma forma de eletricidade ou tecnologia avançada que eles usavam para alimentar dispositivos e sistemas de iluminação dentro das pirâmides. No coração dessa teoria está o relevo de Dendera, um artefato egípcio antigo que retrata um objeto misterioso semelhante a uma lâmpada com um filamento em forma de serpente. Alguns acreditam que esse relicário representa uma forma de iluminação antiga, possivelmente até uma lâmpada elétrica. O relevo é acompanhado por outros símbolos e hieróglifos crípticos, que alguns interpretam como diagramas ou esquemas elétricos. Os defensores da teoria da Lâmpada de Dendera argumentam que os antigos egípcios devem ter tido uma compreensão sofisticada da eletricidade para projetar e construir tal dispositivo. Eles apontam para a presença de cobre e outros materiais condutores nas pirâmides, sugerindo que estes podem ter sido usados para criar circuitos elétricos. Embora a teoria seja intrigante, muitos especialistas permanecem céticos, atribuindo o relevo a significados religiosos ou simbólicos, em vez de uma representação literal de um dispositivo de iluminação. Teoria de Atlântida A teoria de Atlântida é um conceito cativante que tem sido entrelaçado com a mística das pirâmides por séculos. Essa ideia intrigante propõe que as estruturas antigas do Egito, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, guardam os segredos da cidade perdida de Atlântida. De acordo com os diálogos de Platão, Atlântida era uma civilização poderosa e avançada que existiu no passado distante. A cidade era considerada o auge da sabedoria, riqueza e conhecimento, mas seus habitantes eventualmente se tornaram corruptos e gananciosos. Levando à sua queda, os defensores da teoria de Atlântida acreditam que as pirâmides foram construídas pelos Atlantes, que escaparam da destruição de sua cidade e buscaram preservar seu conhecimento e cultura no Egito. Eles apontam para a arquitetura sofisticada das pirâmides, a engenharia precisa e as supostas semelhanças com outras estruturas megalíticas ao redor do mundo, como evidências de uma antiga civilização global. A grande pirâmide, com seu suposto salão dos registros, é considerada um repositório do conhecimento Atlante, escondendo textos antigos, artefatos e tecnologias que revelam os segredos de Atlântida e seu avançado entendimento do universo. Essas teorias proporcionam diferentes perspectivas sobre as pirâmides egípcias. Teoria do armazenamento Uma ideia revolucionária surgiu propondo um propósito oculto por trás desses monumentos imponentes. A teoria do armazenamento revela uma reviravolta surpreendente. Essas estruturas colossais, uma vez pensadas como apenas túmulos para os faraós, foram usadas para armazenar grãos e suprimentos alimentares durante períodos de escassez. Essa ideia ganhou destaque quando Ben Carson, um candidato presidencial dos Estados Unidos, expressou seu apoio a ela em 2015, comparando-a ao conto bíblico de José, que aconselhou o faraó a armazenar comida em preparação para uma fome. No entanto, apesar do seu apelo, tanto registros históricos quanto descobertas arqueológicas indicam que as pirâmides foram construídas muito antes dos eventos descritos na Bíblia, tornando essa teoria revelada. Os vastos espaços internos das pirâmides e a engenharia projetada poderiam ter sido usados para armazenar alimentos, ajudando o Egito Antigo a enfrentar tempos de fome. No entanto, a maioria dos historiadores e arqueólogos concorda que as pirâmides foram projetadas especificamente para fins funerários, com suas câmaras internas e passagens alinhadas para facilitar a jornada do faraó para a vida após a morte. Apesar da falta de evidências concretas, a teoria do armazenamento continua sendo um conceito intrigante que desperta imaginação e curiosidade. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Na era do ouro da construção de pirâmides, uma tarefa monumental confrontando os trabalhadores. Como transportar aquelas pedras maciças? Foi um desafio que soluções inovadoras. No entanto, as evidências revelam como as pirâmides foram realmente construídas. Enquanto o sol batia nas areias do deserto, uma equipe de trabalhadores habilidosos se reunia em torno de um enorme bloco de calcário, seus rostos marcados pela preocupação. O desafio diante deles parecia intransponível. Como mover essa pedra gigante para o lugar sem a ajuda de maquinário moderno? Mas esses egípcios antigos não recuavam diante de um desafio. Com notável engenhosidade, eles elaboraram um plano para rolar a pedra maciça como uma bola gigante pelo chão do deserto. Primeiro, eles realizaram um caminho liso, polindo a areia até obter um brilho semelhante ao do cobre para guiar o bloco em sua jornada. O local de construção era um fervilhante de atividade, com trabalhadores empurrando e puxando em perfeita harmonia seus esforços alimentados por uma melodia animada e o sonho compartilhado de construir uma maravilha do mundo antigo. À medida que a pedra começava a se mover, os rostos dos trabalhadores se iluminavam com um sentimento de orgulho e realização. Eles não estavam apenas construindo uma pirâmide. Estavam exibindo sua inteligência, habilidade e trabalho árduo. À medida que a pirâmide tomava forma, ficou claro que seria uma maravilha que duraria para sempre. Agora, coloque-se no lugar desses antigos trabalhadores. Como você contribuiria para este esforço monumental? Que ideias você teria para ajudar a superar os desafios que eles enfrentavam? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e juntos vamos desvendar os segredos da construção da pirâmide. A Pedra de Cume Perdida Uma curiosidade, você sabia que a Pedra de Cume da Grande Pirâmide de Gizé está ausente? Ao invés de culminar em um pico pontiagudo, a pirâmide apresenta um topo plano, oferecendo amplo espaço para aqueles que sobem até sua altura. Nos tempos antigos, uma adição especial, chamada Pedra de Cume, era introduzida no cume da pirâmide, parecendo-se a uma versão em miniatura da própria pirâmide. Embora menor, a Pedra de Cume tinha um significado imenso, pois conferia à pirâmide seu verdadeiro propósito. Eles serviram como relíquias preciosas, simbolizando a autoridade do indivíduo enterrado dentro dela. Considerando que um faraó encomendou a construção da Grande Pirâmide de Gizé, sua Pedra de Cume teria uma importância profunda e seria um dos componentes fundamentais instalados perto da conclusão da construção da pirâmide. No entanto, curiosamente, ela permanece ausente da Grande Pirâmide de Gizé, envolta em mistério até hoje. A Pedra de Cume era dita ter poderes hipnotizantes, refletindo os raios da lua à noite e irradiando um brilho deslumbrante durante o dia. Sua superfície polida poderia ser vista de longe, tornando-se uma característica marcante da pirâmide. Alguns acreditam que uma Pedra de Cume poderia ter sido feita de ouro ou que tornaria um tesouro inestimável. É possível que um dos trabalhadores ou líderes, tentado pelo seu valor, tenha adquirido a Pedra de Cume. Mas aqui está a parte intrigante. Alguns historiadores sugerem que a Pedra de Cume pode nunca ter existido. Se esse for o caso, isso levanta uma pergunta desconcertante. Por que construir uma estrutura tão colossal sem sua glória suprema? Este enigma tem sido debatido por séculos, com registros antigos do tempo de Jesus mencionando a ausência da Pedra de Cume. Essas teorias apresentam diferentes perspectivas sobre as pirâmides egípcias, desafiando nossa compreensão convencional e inspirando novas investigações e debates entre estudiosos e entusiastas. Teoria das rampas e sacos de areia A teoria das rampas e sacos de areia é uma explicação fascinante para a construção das pirâmides egípcias antigas. Esta abordagem inovadora propõe que as pirâmides foram construídas utilizando uma série de rampas e sacos de areia, em vez de uma única rampa maciça. O processo começou com a construção de uma rampa central feita de sacos de areia, cheios de areia e empilhados para criar uma fundação robusta. À medida que a pirâmide crescia em altura, rampas adicionais foram construídas ramificando-se da rampa central, como uma enorme escada. Essas rampas também eram feitas de sacos de areia que forneciam uma superfície estável e escorregadia para os trabalhadores transportarem os blocos de pedra maciça para o lugar. Os sacos de areia eram um elemento crucial no processo de construção, pois permitiam que os trabalhadores deslizassem facilmente pelos blocos pelas rampas. As rampas foram construídas em um padrão de zig-zag, o que permitiu aos trabalhadores usar polias e alavancas simples para manobrar os blocos no lugar. Este sistema engenhoso permitiu que os antigos egípcios construíssem as pirâmides sem a necessidade de maquinaria moderna ou uma força de trabalho enorme. À medida que a pirâmide se aproximava da conclusão, as rampas eram desmontadas e os sacos de areia eram removidos, deixando para trás um monumento elegante e imponente à engenhosidade dos antigos antigos. A teoria das rampas e sacos de areia é uma prova da criatividade e engenhosidade desses antigos construtores, que foram capazes de realizar tarefas feitas usando apenas as ferramentas e materiais mais simples. Teoria subterrânea Uma grande descoberta foi feita sob a Grande Pirâmide de Gizé. Uma caverna oculta foi encontrada, o que despertou muito interesse. Sob a majestosa Grande Pirâmide de Gizé, há rumores de longa data sobre a existência de um mundo escondido de túneis e câmaras. A ideia sugere que os antigos egípcios construíram uma vasta rede de passagens e salas sob a pirâmide, escondendo segredos e tesouros do mundo acima. Alguns acreditam que esses espaços subterrâneos guardam as chaves para entender o verdadeiro propósito da pirâmide e as crenças de seus construtores. Ao explorar essa teoria, encontramos um labirinto de possibilidades. Alguns propõem que os túneis levam a câmaras ocultas contendo artefatos e conhecimentos antigos, enquanto outros especulam que eles podem até conectar-se a outras pirâmides ou locais sagrados. A teoria subterrânea também levanta questões sobre a construção da pirâmide. Os antigos egípcios construíram a pirâmide de dentro para fora, criando uma estrutura oca, com câmaras e passagens ocultas. Ou eles construíram a pirâmide sobre uma rede existente de túneis e cavernas? Enquanto a verdade permanece enterrada sob a presença imponente da pirâmide, o fascínio pela teoria subterrânea persiste. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!